Meu nome é Eugênia, eu moro em Taubaté, no Vale do Paraíba. Estou participando do curso de despertar quântico com a Silvana da Cunha. E já estudo a TQC cura quântica já há quase três anos. E ela já começou, já me trouxe muito benefício a cura do joelho, que eu não consegui nem abaixar no chão. E consegui com isso, com a TQC, eu consegui imediato. No início eu fiquei até meio assim, pensando que não podia ser tão possível. Você, em um segundo, você conseguir transformar a sua história. E com isso eu fui estudando, assistindo os vídeos todos. E quando surgiu a oportunidade de vir fazer o despertar, eu confesso que pra mim foi assim maravilhosa a ideia. Maravilhosa a ideia. E eu fiz tudo e estou aqui, graças a Deus. Porque está sendo muito benéfico pra mim. Eu estou conseguindo, eu já consegui o perdão. Porque assim, o que eu tenho, eu tinha muito problema, que sempre tive, é culpa, é sentimento de culpa que eu queria trabalhar ele. Porque eu sei que a partir do momento que você acaba com a sua culpa, você automaticamente, você vê, começa a enxergar as outras coisas à sua volta, com outros olhos. E eu consegui ontem. Foi uma experiência maravilhosa, abençoada. Gratidão por eu ter conseguido. E eu estou muito feliz. Hoje eu estou me sentindo muito bem, em paz, tranquila. e com determinada a mudar a minha vida. Foi maravilhoso. Está sendo uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Obrigada ao grupo, que a gente está junto, que está todo mundo colaborando pra isso. E obrigado, universo, por ter me dado essa chance de estar aqui nesse momento. Gratidão. Obrigada.